Fala galera do canal, beleza? Hoje é com muito prazer que eu venho falar de uma feature especial aí do Xbox One Essa feature é a retrocompatibilidade que sim, é especial principalmente pra quem teve lá o primeiro Xbox Ou pra quem teve o Xbox 360 e comprou alguns jogos originais aí, tanto em mídia física quanto em mídia digital E galera, a gente sabe que a retrocompatibilidade tem cerca de 600 jogos aí de Xbox clássico e Xbox 360 O que é bem pouco se nós compararmos com a quantidade de jogos que esses dois consoles tem, beleza? Ainda assim galera, 600 jogos são números bastante significativos Principalmente se nós olharmos que foram jogos votados pela maioria das pessoas e jogos mais populares da plataforma Ainda assim, eu lamento bastante que muito jogo ficou de fora E hoje nós vamos falar de 5 jogos indispensáveis do Xbox 360 que não entraram na retrocompatibilidade do Xbox One Então bora lá falar um pouquinho sobre o primeiro jogo da nossa lista aí E galera, o primeiro jogo da lista é o Dust and Elysian Tale Esse que vocês estão vendo a gameplay aí de fundo Que é um jogo 2D, side-scrolling, do gênero hack and slash, beat'em up, metroidvania e também RPG O jogo mistura um pouquinho de cada gênero Sim, eu ainda recomendo quem tem o Xbox 360, PC ou Playstation 4 Ou até mesmo o Nintendo Switch, que esse jogo também saiu pra Nintendo Switch Eu recomendo que experimente o jogo Porque sim, na minha visão, é um jogo que vale a pena, beleza? Esse jogo galera, ele é tão competente e indispensável E muita gente não conhece Ele já foi inclusive Games with Gold Foi por onde eu conheci o jogo Ele é um jogo live arcade Aqueles jogos indies que saiam lá pra época do Xbox 360 É um jogo lindo, com uma arte muito bonita E que tem uma fluidez grandiosa Uma fluidez muito boa nos combates do jogo Além disso, os elementos metroidvania do jogo são incríveis E claro, vai fazer você ficar vidrado aí Jogando por horas e horas Lamentavelmente, esse jogo não entrou aí na retrocompatibilidade Era um dos jogos que eu estava esperando Até pra eu poder fazer live lá na Twitch com a galera, né? Estava esperando que esse jogo entrasse Infelizmente, ele não entrou, galera E pra quem torce o nariz aí E acha que esse jogo não deveria estar na minha lista De jogos indispensáveis do Xbox 360 Eu vou mostrar pra vocês aí As notas que o jogo tomou No Metacritic Tanto da crítica quanto dos usuários, beleza? No PC, o jogo tomou uma nota 85 da crítica E 8.5 dos usuários No Playstation 4, ele tomou um 79 da crítica E 7.6 dos usuários No Xbox 360, ele levou aí uma nota 83 E um 8.0 dos usuários Pra vocês verem como bate o que a crítica pensa Com o que o usuário pensa, né? Então, galera, é um jogo especial É um jogo que você deveria dar uma oportunidade Você deveria conhecer Se você gosta de algum desses gêneros Que eu citei, que o jogo tem, beleza? Bom, galera, agora vamos falar do próximo jogo aí Qual será? Qual será? Vamos lá! O jogo da vez, galera É o Resident Evil Operation Recon City E, galera, todo mundo sabe Que a Capcom não tem o hábito De levar seus jogos do 360 Para o Xbox One Isso é claro porque ela traz os jogos como remaster, né? Pois bem, galera Assim como a Capcom Outras empresas também fazem isso E muitos jogos não estão na retrocompatibilidade E o Resident Evil Operation Recon City Tem um agravante Porque não se encontra um remaster De Resident Evil Operation Recon City E nessa lista que eu estou trazendo pra vocês São os jogos que vocês não conseguirão jogar de forma nenhuma A menos que você tenha aí o Xbox 360 Ou outra plataforma Mas você não conseguirá jogar jamais no Xbox One E nós já tivemos o Dust que eu falei pra vocês E agora Resident Evil Operation Recon City Que querendo ou não Apesar de ser um spin-off Não é aquele jogo impactante na franquia Não deixa de ser um jogo indispensável pro fã Do Resident Evil, né? O fã da franquia Resident Com certeza gostaria de ter o jogo na retro Pra poder jogar Principalmente se ele comprou lá na época do 360 E falando um pouquinho desse Resident, galera Ele traz alguns conteúdos bem interessantes Como muita jogatina online e co-op Ele tem co-op aí com vários jogadores, né? Permitindo você e mais três amigos jogarem juntos E também ele permite que você jogue alguns modos online Eu não sei se está ativo até hoje os modos online do jogo E não sei se encontra player jogando até hoje Mas que seria interessante ter o jogo aí Na coleção do Xbox One Seria sim E infelizmente pelo fato dele não estar na retro Não será possível você jogar A não ser que você tenha um Xbox 360 Outro jogo importantíssimo E que ficou de fora da retrocompatibilidade também E não possui um remaster É o Senhor dos Anéis Guerra no Norte Esse jogo, galera, é um jogo fenomenal Também permite que você jogue em cooperação Com até dois amigos Ou seja, você e mais duas pessoas, né? E é um jogo incrível Realmente incrível Na minha visão O melhor Senhor dos Anéis Que eu já joguei E é do Xbox 360 O jogo, galera, é um RPGzão Daqueles bem legal, daqueles bem massa Com uma história bacana Totalmente legendado em português Ou seja, dá pra entender tudo, né? E cheio de loot pra você fazer Com vários momentos épicos E o jogo se passa durante a trilogia do filme do Senhor dos Anéis Porém, você não vai jogar com os personagens principais Você encontra os personagens principais na jornada Mas você e seus amigos são um grupo Que estão ali batalhando no Norte Nos bastidores da guerra Foi bastante criativo a forma com que eles colocaram a história E a forma com que eles conseguiram incluir a história original do jogo E, mano, sério É um jogo sensacional E é realmente lamentável que ele não esteja no Xbox One Eu acho bem ruim as pessoas não poderem jogar esse jogo Não poder conhecer esse jogo no Xbox One Porque muita gente só tem essa plataforma, né? Muita gente vendeu, inclusive, o seu Xbox 360 Pra poder comprar o seu Xbox One E aí não vai poder se divertir com um jogo incrível Como o Senhor dos Anéis Guerra do Norte O próximo jogo da nossa lista é o Max Payne 3 Esse, com certeza, dispensa apresentação E muita gente ficou chateada Por não poder jogar no Xbox One E também, pra piorar, esse é mais um dos jogos Como todos nessa lista Que não tem um remaster Pra as pessoas poderem, pelo menos, comprar a versão mais atual, né? Então, galera, Max Payne 3 está fora do Xbox One A Microsoft havia deixado a entender Que com a chegada do Xbox Series X Eles iam trazer novos jogos do 360 Com a retrocompatibilidade A gente não sabe se isso procede Se isso, de fato, vai acontecer Mas estamos no aguardo e na esperança Que Max Payne 3 seja um desses jogos aí Da retrocompatibilidade Que são indispensáveis pra qualquer gamer, beleza? Você curte jogo de ação Jogo de aventura Com trocação de tiro e violência pra caramba Jogue em Max Payne 3 Nem que seja no 360, meu irmão Porque o jogo vale muito a pena, beleza? E, galera, pra gente finalizar agora E agora vem um jogo épico Que com certeza deixou muita gente frustrada Que é o Mortal Kombat 9 Muita gente está frustrada até hoje Por esse jogo não chegar na retrocompatibilidade E impossibilitar as pessoas de jogarem no Xbox One Até porque, galera, nós temos o Mortal Kombat 10, né? No Xbox One Por que não colocar o 9 na retrocompatibilidade? Em 2019, galera, muitos fãs ficaram super felizes Quando recebeu lá no Twitter Uma resposta do Ed Boom A uma pessoa que estava pedindo o jogo Na retrocompatibilidade O Ed Boom respondeu o seguinte Para o usuário Que dizia Droga, ainda estou procurando por este jogo Na lista da retrocompatibilidade E o Ed Boom respondeu pra ele Continue procurando Muita gente entendeu Que ele estava dizendo Que continue procurando Que a gente vai colocar no futuro Esse jogo Na lista de jogos retrocompatíveis Porém, galera Eu interpreto esse texto de forma diferente Pareceu mais um sarcasmo Uma zoeira Uma trollagem com o usuário Dizendo Continue procurando Porque você não vai encontrar Mas eu posso estar errado Eu posso estar equivocado E seria também bastante zoado Da parte dele Se ele realmente estivesse aloprando o cara Que é fã do jogo E que queria ter o jogo Lá no Xbox 360 E aí eu fico na dúvida Se eu estou certo Ou se eu estou errado Inclusive, deixe a sua opinião Você acha que o Ed Boom Estava zoando o cara? A prova de que ele pode estar Realmente zoando o cara É que o jogo não entrou Na retrocompatibilidade Isso mostra pra gente Que parece que ele não tinha Essa vontade Que todo mundo imaginava De colocar o jogo No Xbox One Via retrocompatibilidade Agora, convenhamos Que Mortal Kombat Seria uma grande adição Pro Xbox One Com certeza seria Porque é um dos melhores jogos Do Mortal Kombat Já feito E é muito bom Que nós temos ele no 360 Mas infelizmente Está ausente No Xbox One Beleza? Bom galera Essa aqui é a minha lista De 5 jogos indispensáveis É claro que tem vários outros jogos Que eu poderia acrescentar Nessa lista aqui Afinal, muito jogo Ficou de fora Se vocês quiserem Outras listas assim Eu posso trazer no futuro E você deixe aí As listas de jogos Que são essenciais Pra vocês Tá? Nos comentários O que você acha? Qual jogo faltou na retro Que você acha indispensável? Deixe o comentário aí Junto com o seu like E se não é inscrito no canal Se inscreva, beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou Tchau!